Maldelesa Chora, 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 noite e dia Procurando primazita que do nada foi embora Chora, 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 noite e dia Procurando primazita que do nada foi embora Ai, ai, é dor, é dor, é dor E sofrimento, papá Ai, ai, é dor, é dor, é dor E sofrimento, papá E a cara dela, cara dela tipo nada E a cara dela, cara dela tipo nada Casou com outro e despila lá na banda Ainda por cima, casou com primo Zezito Zezito, Zezito Você era amor a meu amigo Mas é Zezito, Zezito Você estragou a minha vida Saudade, saudade da manazita Saudade, manazita foi embora Saudade, saudade da manazita Ai, saudade, ai, muita saudade Saudade, saudade da manazita